Ela é gostosa, se estou dizendo, mas sua lindada é foda Onde será que ela vai jogar, é foda Ela chegou, tudo parou pra ela passar E sem querer se destacar Ela virou a atração principal, banal Ela sozinha é sensacional Com as passeias a ira fatal Ela domina a sequência de vau, 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 vau Esclama a rosa, brilha de olho pra chanada da voz pronta Se o sol exeriu, mas sua lindada é foda Onde será que ela vai jogar, é foda Esclama a rosa, brilha de olho pra chanada da voz pronta Se o sol exeriu, mas sua lindada é foda Onde será que ela vai jogar, é foda Quando eu chegar, é melhor se preparar Tudo que eu levo é instigar A cidade aqui tá na má intenção Não, 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 não Se eu sozinha sou sensacional Com as amigas a ira fatal Mas segurando a sequência de vau Vau, vau, vau Esclama a rosa, brilha de olho pra chanada da voz pronta Se o sol exeriu, mas sua lindada é foda Onde será que ela vai jogar, é foda Esclama a rosa, brilha de olho pra chanada da voz pronta Se o sol exeriu, mas sua lindada é foda Onde será que ela vai jogar, 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 é foda